Elas senta e rebola bem gostoso sem parar Tô catucando essa puta com força, minha pica tá com pressão de fuzil Ela gemendo e gritando bem alto, que tá com tesão que ela nunca sentiu Tô catucando essa puta com força, minha pica tá com pressão de fuzil Ela gemendo e gritando bem alto, que tá com tesão